Olá meus amigos do meu canal, estamos mais uma vez fazendo os testes de nossas lindas flautas Esta vez fabriquei essa lindíssima flauta para iniciantes com 15 tubos Você já consegue tocar, tirar as melodias E se você querendo uma, entre em contato conosco Essa flautinha fabriquei para o meu amigo João Pedro, da cidade de Minduri, Minas Gerais O irmão João Pedro encomendou essa lindíssima flauta Obrigado, um abraço para todos os irmãos da igreja lá de Minduri, Minas Gerais E vamos fazer um teste com essa linda melodia, Divino Companheiro com essa flautinha Vamos lá! E aí 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 Isso aí foi o teste com essa linda melodia e com essa flautinha de 15 tubos para iniciantes. Você querendo uma flauta dessas para iniciantes, entre em contato com o Leo Anco através do nosso WhatsApp que está na tela do seu celular ou computador. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, dar um like para que nosso canal continue crescendo. Muito obrigado por ajudar nosso canal e que Deus abençoe a todos vocês por cada vez ouvir nossos trabalhos. Muito obrigado e Deus abençoe. Tchau!